Olha só, na cidade de São Manuel do Paraná, o vereador Renato Vicente foi atacado por um cavalo enquanto caminhava na calçada no município, que fica no noroeste do Paraná, a 38 quilômetros de Cianorte. O animal estava parado, tracionado em uma carroça, como a gente está vendo aí nas imagens. No vídeo é possível ver o momento do ataque próximo a uma árvore onde o animal estava aí preso. Em um dado momento, quando o vereador estava caminhando, você vê ali o animal pega mais ou menos na altura do peito do vereador, né? Ele estava cumprimentando uma mulher, o parlamentar, quando foi então atacado pelo animal. A mordida deixou feridas e o parlamentar precisou ser encaminhado ao hospital do município. O cavalo passa bem, viu?